A história do nascimento de Jesus foi contada pela 25ª vez na Praça da Independência, no Colégio Marístia Pio X, Centro de João Pessoa, com o tema Do Sim de Maria, Nasce a Esperança. Depois dessa feliz união, por Deus, casamento abençoado. Os protagonistas desta montagem foram os próprios alunos do colégio, sobre a direção dos professores que trabalharam em grupos cênicos de dança, ginástica rítmica e articense, e teve o apoio da Prefeitura de João Pessoa através da FUNJU. A ausência dos seus filhos! Qual a sua expectativa para apresentar este papel de José? Um papel muito importante no alto de Natal, o pai adotivo de Jesus. Então, qual o seu sentimento? A expectativa e o sentimento? A expectativa é imensa. A gente se prepara, a gente estuda o personagem. E é muito gratificante fazer esse personagem tão importante para a história de Jesus, para a história do cristianismo. E é gratificante, a expectativa está lá em cima, a ansiedade batendo, mas vai ser maravilhoso. Eu estou muito honrada em estar interpretando Maria. É um papel que eu sonho muito, dar vida a essa figura tão importante, a mãe de Jesus aqui na Terra. É muito, muito gratificante a experiência, e eu realmente espero que quem vem assistir o espetáculo se sinta tão feliz quanto a gente, e está feliz por estar participando desse processo tão bonito. Tenho este rei em meus braços. Nasceu como revelado, tudo igual. Ficarei sempre ao seu lado. Amor de mãe é incondicional. Meu pequenino imaculado nasce na noite de Natal. Tamanha alegria não se encerra, não se explica e não se traduz. Ei, eu vivo aqui na Terra. Salve o menino Jesus! O alto de Natal marca o encerramento do ano letivo marista e para produzir o espetáculo foram necessárias mais de 300 pessoas, entre estudantes, professores e equipe técnica. A todos vocês, meu, muito obrigado. Muito obrigado pela parceria e pelo trabalho conjunto que nós fazemos em prol de uma educação de qualidade. Para um evento dessa proporção, contou com a trilha sonora da Orquestra Armorial Ariano Suassuna, que fez um espetáculo à parte com seus músicos. Música A Mãe tem muita satisfação saber que nós temos um cronograma voltado para a família pessoas, E para quem também não é daqui, os turistas que porventura estão em João Pessoa, o que vem passar o Natal em João Pessoa. Então é um dia muito especial para nós, fico muito feliz de estar na condição de prefeito, em exercício do nosso município, agradecer a confiança do prefeito Cícero, a parceria com o governador João Azevedo e todos aqueles que querem contribuir com a cidade cada vez melhor. Então, o Natal bem inumidado, desejo a todos um ótimo e excelente Natal e um feliz ano novo, cheio de esperança, saúde e de muita paz. Maria, seu caminho ainda nem começou, será mãe deste menino e de todos nós com tanto amor. Será longo seu destino, querida, em períodos diferentes, virá para reforçar as mensagens do nosso Senhor. Senhor, me imploro, suplico, traz águas límpidas, me traz a verdade. No final do espetáculo tão bem sucedido, todo o elenco, professores, profissionais e direção comemoraram o sucesso absoluto. Amém. 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 Obrigado.